pegar ela obviamente segundo dia que eu tô aqui e eu já sei se eu puxar muito primeiro dia e no segundo sem antes de encontrar uma fonte segura de comida você não vai aguentar não aproveitando aqui ó o cupim é comida é proteína já é 4 horas da tarde segundo dia já fiz até perdi a conta das armadilhas que eu fiz fiz várias de laço de quebra fiz arapuca fiz duas arapucas poucas poucas elas dão resultado então agora deixa elas trabalhando pra mim é possível que elas não pegue é nos dois três dias é depois delas armada não vem dar resultado mata toda cheia de armadilha agora se eu não conseguir pegar de hoje para amanhã ainda vou dar uma olhada ali nas que eu passei meio dia lá eu fiz ontem vou passar lá se eu não pegar nesses três dias eu não vou dar conta não porque eu pouco parei procurando não fazer muito movimento não gastar muita energia mas a gente faz uma coisa faz outra mesmo as armadilhas gastando poucas energias mas eu gastei energia se eu não pegar não dou conta não agora espera anoitecer e ficar aqui ouvindo movimento da mata da selva é muito gostoso aquele pé de coquinho que eu achei tá muito bom aí eu tava pensando se vinha se não vinha criei coragem eu vim aí eu tô com a rede armada aqui ó se vinha chuva eu corro lá para o barraco mas eu vou mostrar para você aqui ó eu fiz a variguinha aqui ó já tá quase escuro já ó só um pedacinho de varrida e aqui debaixo aqui ó do pé dali onde eu tô tô uns 10 metros se vem algum animal aqui de lá eu escuto eu cabo de vir chegar aqui já vai dar 10 horas da noite e até agora não apareceu nada aqui tô com muita fome barriga tá roncando muito e com sono também acho que o barraco é muito fácil da gente se perder viu eu cortei aqui mas é o cuidado é muito tem que ser muito grande porque se a gente se perder de noite é terrível marquei aqui cortei eu tô certo eu já não perdi assim de noite só que eu tava com companheiro eu gritei é fácil demais se perder de noite mas que irmã são opa achei ainda bem olha olha o que eu tô achando aqui ó olha aí é o marrã opa desculpa bichinha já tenho almoço para amanhã fazer o fogo aqui aí vale a pena o sol já vem raiando e os pássaros cantando já começa um novo dia meu pai já está de pé e mãe prepara o café e acorda meus irmãos bom dia hoje o dia amanheceu melhor hoje temos café da manhã hoje temos café da manhã olha aí ó olha aí ó você tá vendo aí ó palmito isso assadinha gostoso demais olha minha proteína ó tá ficando bonita olha aí ó eu acho que já tá bom olha aí ó olha aí ó escorradinho isso aqui por dentro o palmito dele tá amarelinho é muito gostoso aqui dentro ó é muito gostoso quero fazer umas caçadas toma banho de rios acampar na mata novos desafios eu e deus e a natureza e reino selvagem vai amigo eu fico aqui com os olhos rasos d'água feito um passarinho que perdeu a asa mas diga para a mãe que logo eu chego em casa hoje é o terceiro dia que eu estou aqui eu vou marcar aqui naquele pau ali para não esquecer e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Você tem um canal que não cresce? Ou você tem vontade de abrir um canal, mas não sabe como fazer o seu canal crescer? Eu tenho três canais monetizados. E eu estou ensinando para você o passo a passo de como fazer o seu canal crescer e como transformar o seu hobby em um ganho seguro todos os meses. É isso mesmo. Você aí na sua vida simples, você pode ganhar tanto quanto um médico ou tanto quanto um advogado, respeitando os animais e preservando a natureza. Eu estou deixando o link aí nos comentários fixos. Entre lá agora e aprenda. Todo o necessário para fazer o seu canal crescer ou mesmo abrir um canal e tornar-se esse canal em uma fonte de renda segura. Aqui você vai colocar os seus dados, seu nome, seu e-mail e confirmar. E olha, você pode pagar em até 12 vezes de R$ 15,00. É isso mesmo.